MÚSICA MÚSICA Titico Gol Estamos no último round Tudo indica que esse round Ou vai rolar aí um Nocaute técnico aí por parte Da Erika Ou a Tainá arranca Uma finalização da Cartola Ou nós vamos ainda ver alguns minutos Assistir alguns minutos Dessa luta que está Intensa Intensa luta no MMA Do Federação Fight edição de número 10 Aos gritos Do corner Tchaco Vem gritando ali para seu adversário O homem sanatório Bate, bate Vem gritando para a Erika Rush Incentivando a sua atleta A Tainá agora está tentando uma guilhotina E parece que está Pegou 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 Bonito Uma guilhotina sensacional Sensacional da Tainá Trator O oficial deste combate Aos 2 minutos e 4 segundos Do terceiro round Vitória Por finalização Guilhotina Do corner Vermelho Tainá Trator Tainá Trator No cinturão Charopinho está de olho No cinturão Da organização Minha nossa Enquanto isso No centro do octógono O pau está quebrando Entre Eliseu Matsura E Raider Martimiano Aita Raider Vem com um High kick Altamente defendido Pelo Eliseu Matsura Que já cola na perna E já põe O Raider Para baixo Para tentar garantir Esse round Já está chegando Na reta final Do round Precisa garantir Os pontinhos Mas o Raider Parece que vai Está querendo pegar Ali numa guilhotina Já mirou o braço Olha Olha o triângulo Olha o triângulo Para cima do Matsura Matsura Tenta defender Com o cotovelo Tentou bater A estaca Caiu Com o corpo Sobre o corpo De Raider Que mantém a posição Agora vai pegar Vai pegar ou não vai Eu não ouvi o barulho Ainda dos 10 segundos Então tem luta Não tem mais Não tem mais Azul Raider Martimiano Ponto aqui no estado De Minas Gerais Uma representando Belo Horizonte A outra cidade de contagem Ela sai na porrada Sai na mão As duas Importante observar Que a Jéssica Voltou bem diferente Buscando mais a luta É outra Jéssica Não é a Jéssica Do ano passado Que consegue derrubar Agora a Tarsiara Mas a Tarsiara Escalou e subiu Tarsiara Que é templo da luta Aluna do mestre Marcelo Richard E que agora derruba Brilhantemente A Jéssica E vai mantendo ali A meia guarda Se posiciona por cima Da Jéssica Quebra-ossos Tarsiara Pitbull Vem mantendo a posição Batendo na região Da linha de cintura Meia guarda Já está garantido É mas a Jéssica Travou uma das pernas Dela aí né Ela está tentando Pular Mas não está conseguindo A Tarsiara Vem tentando Desvincular a sua perna Ali das pernas Da Jéssica Para poder montar Para poder fazer a montada Colocar ali o joelho Na barriga E a partir dali Assumir a posição Mas a Jéssica Não vem de fácil Essa transição Carline Duríssima Duríssima Treinada pelo Doca Garota old school Você vê que a Tarsiara Quer pular Para buscar um Katagatame Que é um golpe Que ela treina muito Está batendo Está batendo muito Não está calada E batendo assim Ela impede Que o juiz Interrompa a luta Impede que a Polifaz Que está arbitrando Venha interromper Está quase soltando A perna direita Está quase soltando A perna direita E se ela soltar A perna direita Ela vai direto Para a montada Vocês que estão Acompanhando aí O Federação Fight Compartilhe aí Deixa a sua mensagem Vamos para a luta Montou Montou E agora Se não souber Fazer uma guarda Por baixo Bem feita É um momento Muito ruim Olha lá Vai espalhar Vem a Tarsiara Coloca o corpo Para cima Já partiu Para o braço Mas partiu Para o braço Sem ajeitar A perna Parece que agora Entrou Parece que agora Encaixou A câmera está pegando A Jéssica é duríssima Mas ela pegou O braço esquerdo Da Jéssica E a câmera está perfeito No rosto da Jéssica Porque assim a gente Vai conseguir Identificar a reação Da atleta ali Sofrendo assim O braço já está Completamente esticado Ela conseguiu rolar Olha lá Pegou Bateu O cinturão É A senhora Pint Pint A garota da U Da ABN Ela da Volpes Com o kit da Volpes E Vanessa Com a cerveja da Sol A generosa A A A Obrigado.